O conselheiro eleito, depois de assuntos gerais, a gente discute ainda com relação a eleições. Companheiro, tem que descer. Aderninha, pode a gente ler, certo? Então, vamos passar ali para o outro lado. Td, esqueci de se lembrar, mais ou menos quanto tempo que vocês acham? Meia hora? Ok, então aí vocês controlam aí, gente. Agora é importante que todos assistam aqui, porque nos e-mails a gente fica recebendo críticas que os conselheiros não passam nada. Então, vamos ouvir que os conselheiros tenham a falar sobre a questão do déficit da PEDS e a mudança, alterações na direção da PEDS, ok? Td, obrigado pela presença. Tito serendido, obrigado pela presença. Obrigado por ter sido convite. Antes da avião estar preparando aqui, só duas coisas. A gente sabe fazer conta, né? Quanto é que você paga aqui para o PEDS? Vamos lá. Por mês? É o 14,9 ou 11, né? Vamos contar o 14,9, né? Na verdade, ninguém paga o 14,9, dá uns 12,5. O plano novo, que a FUP defende, paga de 6 a 10%. Eles provocaram com a iniciativa dele, da repartuação, o novo plano, né? Uma redução para a Petrobras de 40% a 67% do valor que ela paga por ontem. Então, são essas coisinhas que a gente, né? Tem que separar tudo aqui, né? O que está acontecendo. Previdência complementar não é uma questão barata. Não é barata. Não é. É caro. E a Petrobras o que quer fazer é reduzir esse custo. Como é que ela faz isso? Reduzindo o benefício da gente. Fez isso com os novos, com a ajuda da FUP. Tá certo? Eu estou querendo trazer para vocês aqui essa questão do balanço financeiro. Mas antes de colocar esses slides, eu queria mostrar para vocês uma iniciativa que nós tivemos agora... Eu não vou abrir por um dos arquivos, só para vocês verem, para eu poder também acompanhar. Nós tivemos ontem em Brasília, na Previc, uma reunião dos conselheiros eleitos da Petros. Tivemos presente, não esqueço ninguém, eu, Cinedino, Fernando Siqueira, Epaminosas, que é o presidente do Conselho Fiscal, e Paulo Bradão. Não estiveram presentes, por compromisso e agendados, o Marcos André, o Agnelso e o Emílio. São os oito em total, né? Entre instituários e subredes. E fomos reunir com a diretoria da Previc. Para a nossa surpresa, até a gente pediu uma reunião com o superintendente, mas foi toda a diretoria. E essa reunião tem a ver com aqueles passos que o Munhoz estava falando, né? Nós estamos preparando essa discussão, não é uma questão muito fácil, né? Então, nós fizemos duas consultas à Previc e três denúncias. Tem a ver com essa discussão. Primeiro, parecendo o ponto que o Conselho Fiscal, esse é o décimo primeiro ano, né? Que a gente vai apreciar, provavelmente, como não mudou nada, vamos rejeitar novamente. A Previc, todos os anos, eu tive lá, nos últimos cinco, né? Mas, todos os anos, os conselheiros eleitos vão lá e informam a Previc disso. O Conselho Fiscal rejeita as contas e o Conselho Legislativo aprova as próprias contas que ele mandou gastar, ele não aprova. Só que a prova, sem nenhuma justificativa. Nós, primeiro, entramos, o voto nosso tem 30 páginas, 25 páginas, assim, uma análise bastante extensa. E o deles tem três linhas, não, o Conselho Legislativo aprova. Ou seja, aprova imotivadamente. Então, a primeira consulta é, pode o Conselho Legislativo continuar imotivadamente aprovando as contas abertas, apesar de parecer contrário, fundamentado, né? Isso aí é parte da discussão que o Elas colocou aqui, né? Tá certo? Também é parte da questão da separação de massas. Olha o que vai acontecer. Isso é uma ação dos níveis, né? Eles estão, lembra que a gente conversou sobre separação de massas? Foi no ano passado, né? Separaram, calcularam o patrimônio, só que tem as ações. Não tem as ações? As ações geram um provisionamento contingencial financeiro. O que que é? Ah, eu ganhei a ação lá do fulano. Não ganhou, né? Quanto é essa ação? Um milhão, vamos dizer. Contingencial, esse negócio aqui, provisiona, porque nós perdemos, nós vamos ter que pagar. Esse valor está calculado em 150 milhões, né? O provisionamento financeiro. Para as 900 primeiras ações. Essas ações que estão aí, né? Executando. Só que, concorda que se o valor do benefício vai aumentar, esse valor é só um compromisso para trás. Para frente, tem um compromisso atuarial, certo? Que é a responsabilidade de quem? Artigo 41. 48, inciso 9, né? Lembra? O que que é? A parte do assinador. Na separação de massa, olha só como é que é o negócio, né? Eles não cotaram o valor atuarial desse compromisso financeiro. Datação de níveis. Percebe? Você fala o seguinte, eu perdi a ação e estou botando aqui no plano e vou dividir proporcionalmente, lembra? Aquela história toda, né? Só que tem um valor para frente. Quando é que vai entrar esse valor? Ele tem que ser calculado agora. Agora, por quê? Porque o objeto dessas ações é o plano que existe agora, junto. Ou seja, para não entrar na questão técnica, resumindo, isso provoca uma distorção enorme no patrimônio dos dois planos. Tanto do plano, os dois resultantes, né? Da cisão, né? Não é separação de massa de grava nenhuma, é cisão, né? O plano dos repartuados vai ficar com um patrimônio diferente do que deveria ter para cima ou para baixo. Tanto faz, né? E o também dos não repartuados. Então, nós estamos consultando aí, isso pode? Nós sabemos que não pode, né? Mas deixe-me falar. Nós queremos que a Previgo, o órgão, a autentia responsável, se pronuncie isso ao cara. E fizemos três denúncias, muito importantes também. O multipatrocínio. Nós vamos abrir essa discussão com vocês a fundo. E nós queremos que vocês comecem a entender a fundo o que é que é. Nós temos 47 planos na PED. Nos 47, 44, não se pagam. Ou seja, eles não têm capacidade financeira de existir, porque ele não consegue pagar a administração dele mesmo. Tá certo? Quem paga o plano, portanto? O dinheiro do fundo administrativo do plano dos petroleiros, o plano Petros, do sistema Petrobras e o plano Petros 2, dos novos, certo? Os dois planos. pagam os 44 planos que o governo Lula resolveu, que a Petrobras tinha que fazer. E essa denúncia, só esse documento teve sete páginas. Ela está muito bem fundamentada porque a Petros, nesse aspecto, ela é reconfessa. Ela diz que sim e propõe um termo de ajuste dizendo que não vai pagar nada no passado, só está ali com a frente. Os planos. Ou seja, ela dispõe do nosso dinheiro para os outros planos sem a nossa autorização. Isso aí é uma denúncia. Por quê? Vai ter consequência em relação a isso. Depois que a prelique se manifestar, ela vai ter 30, 60 dias para fazer essa... Dá uma resposta, qualquer que seja ela ou nenhuma, né? Vai ter um desdobramento em relação a quem fica de olho na grama da Petrobras. Porque esse dinheiro também é na Petrobras, a renda de petroleiros. Certo? Então o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público, vão ter que se posicionar também sobre isso. E mais as últimas duas, é o Plano Pérsico, o Plano Pérsico, o PQ, o PQ, o PQ, então eles retiraram o patrocínio. O que aconteceu? O cálculo do fundo... Essa é a pior história que tem de fundo de pensão, quando a gente tira o patrocínio. Certo? Isso aí, se alguém achar repatuação, separação de massa ruim, não queira viver retirado o patrocínio. Porque é perda total, né? Como dizem. E isso aí, ele tenta minimizar o... O cara que usou 35, 40, 50 anos da vida dele, na hora que ele pensa que vai receber vitaliciamente, né? O cara puxa da perda, é isso. E os fundos foram calculados em outubro de 2013, 12. E até agora, não foram pagos, o tempo de opção. O cara tem opção. Você vai querer pegar o dinheiro todo? Como é que vai transferir? Não foi dada essa opção para o cara. O cara tinha 30 dias, 30 dias para dar e não deram. O que aconteceu? Aquele valor ficou sendo corrigido pela rentabilidade da PED. Que quanto é que deu no ano passado? 0,19 negativo. Ou seja, o cara perdeu até com a inflação. Essa não é uma discussão sobre a rentabilidade, não. Essa questão especificamente é sobre o valor que eles precisam receber na... Nada tem a ver com a rentabilidade aberta. E nós encaminhamos essa denúncia porque isso aí é muito grave. Tem perda de 15% dos compradores. E até mais, dependendo do valor que for. E por último, a questão da mudança de estatuto é se essa é uma pérdula. Os companheiros da FU fizeram um acordo de obrigação recíproca, lembra? Pega a dívida da Petrobras, divide no meio e paga essa parte daqui a 20 anos. E enquanto isso, a gente pega um monte de direitos. Esse é o acordo de obrigação recíproca. A repartilhação, lembra? E o novo plano. É isso, né? Uma das coisas importantes que tinha era o cumprimento da Constituição. que dizia o seguinte, paridade dos três colegiados. Tem paridade no Conselho Interliperativo, três conselheiros, né? Para três conselheiros eleitos. Tem no Conselho Fiscal, dois eleitos, dois indicados. E na diretoria tem que ter dois diretores eleitos. Como os companheiros só perdem a eleição? Só perdem a eleição? Não tem eleição com a diretora perto. O Conselho Interliperativo perguntou, qual o motivo? Eu falei, deve ser, por que eles vão perder eleição? Entendeu, está. E, até agora... Que tiraram o voto correspondente dos aposentados. Sim. Senão é perda dessa voto. E tem mais coisa. Agora, o mais importante de saber é o seguinte, por que não faz a eleição? Por que não faz? Qual o motivo? Porque vai perder? É uma coisa que eles fizeram. Uma das coisas que poderia ser uma coisa importante, né? Que é a gente tomar conta da gestão da PEDRO, né? Os passadores poderem eleger dois. Não vai cuidar de investimento, não vai ser presidente. Vai cuidar da administração e benefício. E vamos poder olhar de dentro, né? O que está acontecendo. Não, não pode fazer. E depois o Silvio vai falar sobre a questão da mudança lá do presidente. Essas cinco denúncias são parte dessa caminhada, que é uma caminhada difícil, longa, para cumprir aquilo que o Munoz sugeriu, né? Para chegar até lá, você tem que ir documentando, né? Então, esses documentos foram encaminhados lá para a direção da Previc, né? E aí, para o Munoz sugeriu, né? E aí, para o Munoz sugeriu, né? Pronto. Pode passar no inverso, né? Deus. Deus. Não está descendo, não. Deixa eu ver aqui. Aqui. Isso aqui é a rentabilidade mês a mês, até o ano passado. Tá? Sofrido, né? O que está de amarelo aqui, vamos ver se dá para enxergar. Não sei se está dando para enxergar aí atrás, tá? O que está de amarelo é a rentabilidade da TEP. O que está de vermelho é a inflação. E o que está de verde é a meta atuarial. A meta atuarial é a inflação mais um percentual. Que percentual era esse? Até o ano anterior, era 6%. Agora é 5,5%. Isso é uma decisão da Previc, para diminuir, o valor de juros que você está colocando, que você vai captar nos investimentos. Por quê? Como a taxa de juros tinha baixado, a tendência é que você captar um investimento um percentual menor também. Tá certo? Então, você adequou o teu plano a isso. Quando você sombra os dois, a inflação mais percentual dá a meta atuarial. Você tem que atingir esse valor aqui. O que é isso? A meta atuarial. É quanto você precisa atingir de rentabilidade para você garantir o pagamento do benefício, que é a finalidade última da PED, você pagar benefício. Certo? Se você não atingir, você cria um déficit. E se você atingir e superar, você cria um superávit. Esse superávit ou déficit é o tal do equilíbrio técnico. Vamos passar. Déficit. Então, ano a ano, olha só a rentabilidade da PED. Voltante, voltante. Olha, mês a mês aqui, olha como é que é o sofrimento, né? Em janeiro, a meta atuarial a gente não atingiu. 1.1, superarização. Em fevereiro, negativo a rentabilidade e a meta atuarial lá em cima. Em março, negativo. Em abril, dá uma melhorada. Em maio, junho, agosto, novembro. Foi em dezembro, aqui, olha. Foi lá para cima a rentabilidade. E mesmo assim, a inflação deu 5.9 e a meta atuarial 11.7. E o resultado da PED. Esse é a Maranhinha que ninguém enxerga aqui. Né? É o 0,2. É o resultado da PED. Tá? Esse é 2013. Vamos olhar agora. Pode ser. Ano a ano nos últimos... Aí tem 11 anos, né? Tá? 2002, 20% com 12,5. 2003, 24,2 por 9,3 de inflação. 2004, 20,4 com 7,6 de inflação. 2005, 20,04 com 5,7 de inflação. 2006, 18,5 por 3,1. 2007, 24,4. 2008. Lembra do 2008 que aconteceu? Estados Unidos? Lá? Olha lá, quebrou a bolsa, né? 2,2 de rentabilidade e 5,9 de inflação. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Negativa proibulação. Se você pegar o mês a mês ou o ano, é apavorante. Certo? Se você pegar o período... Eu falei isso na última reunião da gente, lembra? Não dá pra avaliar a fundipensão. Se você pegar... Pô, foi uma droga esse investimento da pedra de 2013, não foi? Foi uma droga, né? É o mesmo portfólio, praticamente. É o mesmo patrimônio. Não mudou muito. Tem lá a ação da Vale, a ação da Petrobras, a ação da Retalusa. Tem aquelas açõezinhas, né? Globatec, Morada, aquelas coisas também, né? Mas o portfólio é o mesmo. Vocês viram a ação da Petrobras, a gente até que está a 13,69. Eu queria ter dinheiro pra comprar. Percebe? O mesmo patrimônio. Então, eu... Como é que é que é isso? No mês de dezembro, os investimentos da Petrobras apresentaram aquela positiva de 3,72, né? Devido principalmente ao segmento de renda variável em investimentos estruturados. O que é isso? No segmento de renda variável, a rentabilidade foi positiva em 6,87 devido ao quê? As participações. Em dezembro foi quando as empresas que a gente tem participação pagaram. deram o resultado lá, entendeu? Os dividendos, bababá, bababá. Oi? Não? Quando é feito a avaliação desse, essas participações, o valor delas não é dado. O Silvio vai detalhar. É o seguinte. O patrimônio que a gente tem em ações da Petrobras. Não é que vê a quantidade de ação, vai na Bolsa, vê qual o último valor da Bolsa no último dia do mês, multiplica pela quantidade de ação e é o patrimônio. Mas aquelas ações onde a gente tem participação, tem controle, a gente não tem controle na Petrobras. Mas na Vale a gente tem, a gente faz parte do grupo de controle. Isso tem um valor além do valor de mercado. Então o valor da nossa participação na Vale não é pegar o número de ações que tem e multiplicar pelo valor da ação da Vale, não. É chamado valor econômico da Vale. Isso é feito uma vez por ano, no final do ano faz-se uma conta. Qual é o valor econômico da Vale? A longo prazo, quanto é que a Vale? Então a nossa avaliação é feita se não é por volta. Então isso é praxe de mercado. Toda participação que a gente tem, a gente participa do controle, a valorização não é feita pela Bolsa. É pelo valor econômico da empresa, é feita uma vez por ano e é nessa época. Por isso que dá essa subida. Durante o ano essa participação fica toda parada. Ela não mexe. Só uma vez por ano tem essa valorização econômica da empresa e aí dá esse aumento no patrimônio. Isso aconteceu no nosso patrimônio. A participação desse segmento é alta. Olha só, o que nós temos aqui? 47,93%. Por isso que quando deu dezembro, ela... Ufa! Tá subindo. Certo? Proporcionalmente. Uma pergunta. Pode passar alguma coisa. Uma pergunta. Quem é que administra o trabalho? É perigo da Petrobras ou é profissional? Olha, sem responder. Daqui a pouco ainda vamos entrar nas polêmicas de política. Só a parte técnica primeiro, que é a parte mais chata, né? Mas é bom para nivelar as informações. Né? Olha só, isso aí é a evolução atuarial. Lembra do superávit, 10? Que é seu equilíbrio atuarial. Olha só. Em 79, pelo menos 46,5. Em 87, menos 129,7. Tá certo? Isso aí já falhou. Isso aí. Vamos lá. Pode passar. Aí, ó. Agora, na década de 90 e 2010, né? Aí. Menos 17. 2004, menos 21. Até 2013, ao menos 3,22. Infelizmente, é, rapidamente. Infelizmente, previdência do trabalhador é cara. É cara. Por isso, é tarefa de Estado. Por isso que, além de defender a PED, nós temos que estar defendendo também o INSS. Porque é ele que tem a garantia, a possibilidade de promover a previdência de um país. Colocar a gente nessa lenda viva da rentabilidade da Bolsa de Valores é isso. É isso. Então, vamos passar. Aí, eu podia entrar, esse é o mais importante. Eu podia entrar, aí tem um monte de gráficos sobre cada um dos planos. Mas, o mais importante é isso aqui, ó. Tem duas coisas que vocês têm que acompanhar e está naquele encarte da revista. Eu falo sempre para vocês. Dá uma olhadinha no encarte. Aquele encarte que tem levado os planos. Isso aqui, você tem que acompanhar. A evolução atualial das reservas matemáticas. Ou seja, isso aqui diz o seguinte. Quanto a PED precisa ter. É isso. E aqui, reservas constituídas ou ativos. Quanto a PED tem. Essa diferença que dá o quê? O superávit e o déficit. Que é um percentual 3,22. Mas é um valor de 2 bilhões e 300. Tá? Aí, pode passar? Aí vai ter o plano PED dos dois. Pode passar. É... A evolução do plano... Isso aqui é o plano... Isso aqui é a PED... Isso é importante também, uma outra informação. Isso aqui é a PED dos consolidados. Não é só o plano PED dos. Tem o nosso plano e tem os demais planos, inclusive, perto dos dois. Esse aqui é o consolidado. Olha lá. O vermelhinho reserva constituída. E a provisão é matemática. Olha lá. Tá? Passa essa aí. Esse aqui é só o do Cidão Pertobrante. E observa que é muito semelhante. O nosso plano, como é muito maior que todos os demais, certo? 96% de patrimônio. Esse aqui. Então... Agora, é importante entender que não é o resultado da PED só. Porque alguns planos da PED deram os liberais. Pela sua carteira. Tá certo? Pela sua carteira. Tá bom? Eu podia entrar, mas eu queria só... Tem um monte de plano aí, mas não é o caso. Só explicar uma coisa. Aqueles investimentos que são investimentos que nós temos levantado no processo fiscal. Morada, BVA, Cruzeiro do Sul, Pan-Americano, Galileu. Tem um monte, né? Aquilo tudo é crédito privado, certo? O valor do provisoramento, se eu não me engano, posso estar falando aqui besteira, tá? Não chegou a 3% ainda. Do valor total do investimento em crédito privado. Ou seja, mesmo com a PED apostando a ficha, nesse escavalinho ruim, certo? Que não deveria apostar. E nós temos recomendação, por exemplo, que está sobre isso. Não é isso que faz com que a PED esteja em uma situação difícil. Porque o valor total desse investimento, em relação ao patrimônio da PED, não chega a 3%. É um valor pequeno em relação ao total. O que faz a PED estar em uma situação difícil hoje é a conjuntura que tem, que é de todos os clubes que são. Então, o Previ está assim, o FUNCEF está assim, entendeu? Ah, a PED sabe que baixou errado na usina Belo Monte, mas não trouxe prejuízo ainda. Entendeu? Pode acontecer, mas não trouxe. Ah, a PED se investiu errado no Itaú. Ao contrário, dá para o lucro. Ou seja, não é esta a questão do investimento BVA que são preocupantes. Nós estamos acompanhando, nós estamos encherendo o saco dos caras. Carteiras de créditos certificados bancários. Carteiras de crédito certificado imobiliário que está dando prejuízo a PED. E outros mais, investimentos como Galileu, que é uma vergonha. Nossa posição histórica na PED dos eleitos é o quê? Não investe nem em educação e saúde. Isso é coisa do Estado, não entra nessa área. A pessoa lá investiu no grupo Galileu, se deu mal. Entendeu? Então, são coisas que nós temos batícula firme. Sobre investimento... Mas a Previ dispensou a contribuição da sociedade. Porque a Previ... Isso é importante. Eu queria responder antes de terminar. A Previ é a Caixa de Previdência do Banco do Brasil. A PED é a Caixa de Previdência da Petrobras. A Previ só começou a pagar benefício na década de 90. Ela foi instituída no início do século passado, certo? Virou um fundo de tensão junto com a PED lá na década de 70. E começou a pagar prejuízo. Passou a década de 70 toda. Década de 80 toda. Na década de 90. Oi? Benefício ou prejuízo. Ah, desculpa. Pagar benefício. Ou seja, começou a tirar o dinheiro do cofre para pagar o aposentado. A PED foi criada na década de 70. Ela foi criada pagando. Ela já começou... Não tinha nem caixa. Paga aí. Aí teve uma hora... Ah, os pré-70 eu me encarrego. Depois não pagou. Os pré-70 eu me encarrego. Eu sou bravo, né? Entendeu? A história é completamente diferente. Então, a Previde teve 20 anos para formar um caixa, encher, fica bem gordinho. Aí o que aconteceu? Agora ela tem um superávit maravilhoso. Quem dera, né? Entendeu? O pessoal é profissional, né? Entende de grana. Também tem isso. São bancários. São bancários. Isso aqui é de corrupção. É, o nosso entende de petróleo. Tendo um pouquinho é de nitidade. Tá bom? Gente, sobre a parte mais técnica, isso aqui é chato, mas é importante o pessoal acompanhar. Eu agradeço aí para o Roberto. Eu queria que vocês fechassem atenção nesse desdobramento. Nós vamos publicar. Daqui a 60 dias vai ter desdobramento em relação àquelas denúncias do Previde. E aí eu peço aí ao Roberto, a rapaziada da diretoria, né? Espero e tenho certeza, pelo trabalho que vocês realizam, que a diretoria vai ter, né? A felicidade de conquistar o novo mandato, né? Eu espero ser convidado aqui para a gente discutir outros desdobramentos, tá bom? E aí eu vou te colocar. Eu vou te dizer, vou te dizer, vou te dizer, vou te dizer. Uau. Agora, vamos. Aplausos. 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 Aplausos.